Como é que está com você neste vídeo sobre a contratação do José Martínez, né? Jogador da seleção da Venezuela que o Corinthians está trazendo agora para o Pax São Jorge para ser mais um, mais um reforço para o Timão. O Timão está fazendo de tudo aí, está, enfim, buscando fazer contratações. A gestão, neste sentido, está fazendo a sua parte. Alguns perfis que estão sendo visualizados no mercado não são perfis com os quais eu concordo necessariamente. Por exemplo, existe uma possibilidade aí do Corinthians com o Guido Carrilho, né? O Guido Carrilho é um jogador, na minha opinião, que não vai dar certo, é um jogador, é um Pedro Raul da vida, não funciona. Mas, assim, não tem como a gente não elogiar as tentativas que estão sendo feitas, né? Nesse sentido, sim, acho que as coisas estão funcionando muito bem, né? Então, eu quero comentar sobre o José Martínez porque eu acho que essa contratação é daquelas que passam um pouco desapercebidas, né? As pessoas não dão tanta importância, assim, para uma contratação como essa, mas eu quero mostrar para vocês que não é bem assim, não, tá? Essa contratação pode realmente ser bem interessante para o Timão. Antes disso, só agradecer ao Jonas Figueiredo, né? Que fez uma bronca, me deu uma bronca hoje, né? Você não acompanha o Timão? Claro, ô Jonas, eu acompanho sim. Você só acompanha para fazer crítica. Mentira, Jonas. Não é verdade, não. É porque eu sou um cara que elogiou muito a gestão do Augusto Melo, né? E, evidentemente, que tenho feito também algumas críticas porque o Augusto tem deixado de lado, sim, alguma daquelas coisas que ele prometera na sua campanha e também no começo da gestão como presidente do Timão. Mas, nos momentos mais difíceis de críticas de todos os lados, a gestão do Augusto, eu estive defendendo aqui o Corinthians nesse canal, né? Agora, evidentemente que também temos que criticar. Agora, por que você não aborda todo o Corinthians? De novo, aquela questão, né? Esse vídeo aqui provavelmente vai ter um número de visualizações muito pequena. E é curioso que, mesmo quando eu faço um vídeo e elogiando o Timão, eu tenho muito mais gente me xingando do que o contrário, né? Então, eu não sei qual é essa relação com a torcida do Corinthians e com a torcida do Santos. Essas duas torcidas, né? Realmente, enfim, gente, complicam muitas coisas. E, olha, eu critico muito a torcida do time do São Paulo, critico muito o time do Palmeiras, critico muito a gestão do time do Fortaleza e tal. E os caras estão aqui no canal. Mas a torcida do Corinthians, geralmente, confunde muito essas críticas, né? Porque a crítica aqui é para proteger o clube. É uma crítica construtiva. Não é uma crítica destrutiva, evidentemente, né? Mas muita gente realmente não entende. O fato é que o Corinthians é um monumento do futebol mundial, e não somente brasileiro, né? Merece todo o meu respeito, claramente, né? E a minha vantagem, o meu desejo, é o tempo inteiro estar acompanhando o Timão. Então, até mesmo em virtudes de broncas, como essa do Jonas, né? Que é muito importante deixar isso claro, né? O cara estava lá me bronqueando num vídeo de outro time. Ele estava vendo um vídeo de outro time, né? Como é que eu não vou elogiar um cara desse? Como é que eu não vou elogiar um torcedor desse, do Timão, que mesmo magoada, é, ah, você não acompanha todo o meu time. Estava lá vendo o vídeo, estava lá me criticando. Então, meu, muito obrigado por essa gentileza aí. E vou fazer esse esforço, sim, para acompanhar muito mais o Timão, que o Timão merece, tá? Muito obrigado, meu amigo Jonas. Muito obrigado também aos demais corinthianos que apoiam o trabalho aqui deste canal. Bom, vamos lá. Bom, esse jogador, José Martínez, é um jogador que ele começou num time muito inexpressivo da Venezuela, depois foi para o Súlia. O Súlia ligou na atualidade, né? Ficou lá até, se não me engano, meados de 2020, quando ele foi para o Filadélfia Union, que é um desses times casca-grossos da Major League Soccer, né? Major League Soccer é um tipo de liga que as pessoas não costumam acompanhar muito aqui no futebol brasileiro. Mas lá nos Estados Unidos, o Filadélfia Union é um time tido como um casca-grossa, um time daqueles que, em geral, conseguem fazer resultados importantes mesmo fora de casa, mesmo quando jogam contra times muito melhores fora de casa, costumam ter resultados muito importantes. Por que isso acontece? Isso acontece dentro de outras coisas? Porque essa equipe tem um segredo. Ela tem um meio de campo que é muito pegador, né? Um meio de campo que consegue construir muito, destruir muito a jogada dos adversários, marcar muito forte e também consegue ter construção a partir dos volantes, tá? E quem era um dos jogadores que mais se destacava nesse Union? Justamente o José Martínez, né? Justamente. Para vocês terem ideia, essa equipe ganhou agora, recentemente, do Cisnat, agora, se não me engano, ontem, ou na segunda-feira, e o Martínez jogou como titular nessa partida e jogou muita bola de novo, né? Jogou muita bola. Então, é um jogador que tem uma característica interessante, a regularidade do seu jogo. Tem uma tendência a jogar sempre num nível bastante interessante, num nível que a equipe requisita, precisa, para que ela tenha... Sabe o que, gente? Competitividade. Sabe o que está faltando para o Corinthians? Competitividade. A gente olha para essa equipe do Ramon, a gente percebe que é uma equipe que está começando, né? Querer a entregar resultado positivo, querer deixar de lado aquela situação complicada, a que a gente viu no começo da temporada. Ainda está com dificuldade, tem partido que a equipe consegue fazer um jogo bem legal, tem partido que a equipe não consegue fazer um jogo legal, não. Por quê? Porque esse time do Ramon ainda é um conjunto de muitos erros, inclusive das comissões técnicas anteriores, né? Mas o fato é que a gente percebe que é uma equipe que precisa ajustar alguns pontos para ela conseguir ser uma equipe interessante e competitiva. Agora, competitividade é tudo que a equipe do Ramon Dias precisa para que ela consiga jogar. Competitividade. E competitividade não é pouca coisa no futebol brasileiro, tá? Para vocês terem ideia, o Fortaleza é uma equipe extremamente competitiva, por isso que está em alta neste momento no futebol aqui do Brasil, tá? Então, o Corinthians do Ramon é um time que tem jogadores interessantes, cada vez mais a gestão está entregando jogadores interessantes, claramente que tem problemas ainda. O Corinthians não pode ter na lateral direita um jogador como o Fagner, com todo o respeito ao Fagner. É que ele já tem uma certidade, né? O Corinthians precisa resolver o problema da lateral direita, né? O Maná precisa também querer jogar um pouco mais, né? Porque, enfim, para mim, ele é o melhor desses laterais pela direita que o Corinthians tem neste momento, né? O Mateuzinho é uma enganação, é um engordo, foi um erro, né? Então, o Corinthians tem um problema ali na lateral direita. E também tem problema na lateral esquerda, gente, porque o Hugo não é jogador para o Corinthians, é jogador no máximo para o Goiás, né? Então, o que acontece? A gente percebe que tem erros aí e o Timão precisa ir no mercado e resolver o problema das laterais, que não está legal, não. Está contratando um zagueiro, contrata também lateral, né? Precisa de lateral. A despeito disso, apesar disso, contudo, eu preciso falar que o Corinthians está realmente fazendo contratações, fez uma janela interessante, ainda está a fazer uma janela interessante. E eu diria para você que, se essa equipe do Ramon precisa da competitividade, você está buscando isso, se ele vai buscar isso como, assim, tudo o que ele mais deseja nesse Corinthians, né? E se essa equipe do Corinthians tiver competitividade, os talentos vão começar a aparecer, então eu diria para você que, nesse sentido, o José Martínez foi uma belíssima contratação em teoria para o Corinthians. Uma belíssima contratação. Porque é o tipo de jogador que entrega justamente isso. Ele encorpa a equipe justamente naquele setor do balão do meio de campo, gente. É isso mesmo. Ele é um bom marcador, é um jogador que pode atuar como um volante camisa 5, protetor da primeira linha, é um jogador que pode atuar como um volante camisa 8, um segundo volante, saindo um pouco mais para o jogo, pode atuar em uma posição, em outra posição, pode jogar no lugar do Ranieri, pode jogar junto com o grande Ranieri, que é um baita jogador, e assim por diante, tá? É um jogador que marca muito, é um jogador que antecipa muito aos atacantes adversários, é um jogador que sabe fechar o espaço da lateral, quando a lateral avança para o campo de ataque, consegue ir lá, defender, fechar aquele espaço, voltar para o setor do meio de campo. É um jogador que consegue fazer algumas ultrapassagens para o setor do meio de campo, do meio de campo para o ataque, com certa eficiência também, e tem uma capacidade de marcação muito elevada, mas também é um jogador que se presta sim, de certa forma, à construção do jogo naquele setor ali do balão do meio de campo. Então é um jogador competitivo, veja só, o Ranieri é esse jogador, é um jogador que tem esse elemento da competitividade, é um jogador brutal na marcação, é um jogador que tem capacidade até mesmo de fazer um pouco mais do que apenas a marcação, então eu diria para você que o Martínez é um jogador parecido com o Ranieri, mas é um jogador também que tem muito mais experiência do que o Ranieri, é um jogador de seleção na Venezuela, há muito tempo sendo titular Davino Tinto, que é a seleção que está jogando demais, está realmente fazendo uma diferença hoje na América do Sul, está crescendo muito, o futebol da Venezuela hoje tem na sua seleção uma das melhores da América do Sul, e isso ocorre também em virtude de que o jogo da Venezuela é muito eficaz no meio de campo e na saída rápida para o ataque pelos pontas, pelas duas pontas, sempre tem jogador rápido pelo setor direito, sempre tem jogador rápido pelo setor esquerdo, e quem ajuda muito, quem contribui muito, que facilita muito com que esses jogadores façam esse trabalho pelo corredor, aprofundando inclusive o jogo, é sobretudo no meio de campo, e no meio de campo a gente tem um jogador que marca demais, marca brutalmente ali, que é o jogador José Martínez. Então eu diria para você que o Corinthians está contratando um jogador aí que chega para melhorar essa competitividade, chega para encorpar a equipe, não é famosão, não é um estrelão, não é um grande craque, é um jogador que tem realmente ali, e alguns meses na minha opinião ele fica um pouco mais nervoso do que deveria, precisa se acalmar, mas é um jogador que marca muito, a chegada dele costuma ser boa, mas como ele chega realmente para pegar a bola, às vezes ele pega o que ele encontra pela frente, e isso também tem sido motivo até de crítica para o José Martínez, um jogador rápido, com 30 anos, tem 1,78m, é muito rápido, fisicamente ele é forte, ele precisa estar fisicamente bem, isso é um detalhe importante, mas é um jogador que às vezes chega muito antes do que qualquer é um, mas quando não chega no tempo certo, pega o que tem pela frente, a gente manda para onde o lado está apontado, ou o jogador ou a bola, passa a bola ou passa o jogador, os dois dificilmente passam pelo José Martínez, esse é o jogador que o Timão está contratando, então eu diria para você que em teoria o Corinthians foi ao mercado e buscou sim um bom volante, um volante que chega provavelmente em condição de pegar essa camisa e ser jogando, tá? O Martínez chega com condição de ser titular desse Corinthians, construir-se como titular desse time do Corinthians e se ele ganhar a confiança do técnico Ramon Dias, pode ter certeza que o Corinthians vai ter nesse jogador um reforço realmente muito acima do esperado, um jogador que chega para encantar muito essa torcida do Timão, que gosta de jogar da raçudo, gosta daqueles Ralfs da vida, gosta de jogador que entrega tudo, que deixa tudo em campo e o José Martínez é um desses jogadores, então em teoria eu diria que o Corinthians foi ao mercado e trouxe um jogador com DNA, DNA típico do Esporte Clube Corinthians Paulista, meus amigos, minhas amigas. É isso, é isso.